Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, a Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje meus amigos com notícia bomba, exatamente. Jogaço está liberado aí grátis para vocês jogarem por bastante tempo. Então basta que vocês baixem e joguem. Já está liberado, já está free free, já está disponível. Você só tem que chegar ali e baixar. Além disso tudo, é claro, vamos falar sobre a repercussão, sobre o que tem acontecido com os R$50,00 do PayPal. Que o PayPal está dando para usuários da PSN, para usuários da Steam, para usuários de diversos serviços. Vocês podem comprar gift cards e tudo mais com desconto de R$50,00. E bem, está dando treta, vamos falar a respeito disso também. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso, tudo já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o nome que se inscreve. E não esquece de ligar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem meus amigos, como eu disse, tem jogão liberado aí para vocês jogarem agora no fim de 2021 até o começo de 2022. Sim, senhor! E é jogo bom, jogo bem importante, jogo bacana e completíssimo, com mais de 32 personagens e 28 mapas. Estamos falando de Overwatch? Sim, senhor! A versão mais completa de Overwatch está de graça para vocês jogarem aí no PS4 e no PS5 até o começo de janeiro, até o dia 2 de janeiro. Então, se vocês pararem para pensar aí, vocês têm aí, ó, dia 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30... A real é dezembro, tem 31 também, então 10 dias aí, 1 e 2. Então, são 12 dias com o Overwatch liberado para vocês. Vale lembrar que ele também está com uma mega oferta que deve continuar até o dia de final de Overwatch. Dia 2, sim, senhor! E, guys, Overwatch é um jogo competitivo, mas que também tu pode jogar aí no For Fun, curtir pra caramba. Jogo bem interessante, bem legal. O jogo, eu, pelo menos, sempre gostei de jogar Overwatch no PC, mas ele também tem várias mecânicas que se adaptam muito bem aos consoles. Vale lembrar, tem personagens que são melee, né? Tem personagens que tu precisa de usar ali a espadinha, sair com o rodano, usar o... E sair um dragão ali do nada. O jogo é bem legal, guys. Eu sempre joguei Overwatch com Soldier, viu? Sou bem sincero. Por quê? Caras, porque o FPS, pra mim, é na base da bala, é na base do tiro, dá pra jogar ali com a Widow também, né? Que é uma sniper. Mas, eu sempre preferi ir mais pro combate, assim, mais cercano, mas também não tão de perto quanto um cara melee. Então, eu sempre gostei muito do Soldier, mas tem outros personagens muito legais também. Tem personagens ali que tem todo tipo de habilidade. Então, recomendo demais, cara. É um jogo muito bom, viu? Sou bem sincero. É um jogo muito bom. Ah, Cádia, tu achava que Overwatch tivesse sido ganhado o Game of the Year? Não, não acho que ele devia ter ganho o Game of the Year naquele ano, exclusivamente. Mas, é um jogo bom, é um jogo tão competitivo legal. Deu uma baixada na quantidade de players, né? Tem muitos poucos players hoje ativos no Overwatch. Mas, ao mesmo tempo, ainda é muito divertido. Ainda é muito divertido. Então, recomendo demais. Ele tá aí na faixa pra vocês. Ah, Cádia, será que tem necessidade de PS Plus? Sim, tem necessidade de PS Plus. Infelizmente, mesmo o jogo estando de graça, eles colocaram esse pensilho aí. Tu vai ter que ter a PS Plus ativa pra vocês conseguirem jogar o Overwatch. Então, é necessário. Porque o Overwatch é um jogo totalmente multiplayer. Tu vai jogar ali com os Beerus, né? Com os brotherzitos. E aí vocês vão curtir de montão. Podem formar squads. Podem jogar com um time escolhido aleatório. Recomendo que vocês joguem sempre em squad, viu, guys? Mas, eu, pelo menos, sempre preferi jogar todo tipo de jogo, assim, que estivesse um competitivo com a minha turma. Ah, Cádia, tu não gosta de jogar com os manos que tu não conhece? Não é isso, cara. É porque é um jogo mais pegado. Então, a comunicação, conhecer... Até mesmo pra evitar também a toxicidade, né? Que tem muita gente tóxica nesse tipo de game. Então, recomendo que vocês joguem com seus brothers. Se tu não tem brothers que queiram jogar Overwatch, vocês jogam com o Randon, né? Vai estar liberado todos os modos. Tanto modo casual, modo ranqueado. Vai estar tudo liberado aí, basta que vocês jogarem. Como eu volto a repetir também, vai ter disponível todos os níveis dos personagens. Você vai poder ficar upando, né? Tudo ali. E, personagem não é da sua conta. E, vale lembrar, são 32 personagens e 28 mapas. Todos disponíveis também nessa versão. Então, ó, recomendo demais. Totalmente na faixa. De gracita. Cavalo, moleque. Tá ok? Agora, bora falar dos problemas do PayPal. Bem, vamos fazer um resumo rápido aqui do que aconteceu. Na semana passada, o PayPal disponibilizou os 50 reais de presente para todo mundo. Exatamente. Para todos. Todas as pessoas tiveram o direito de resgatar isso daí. Isso daí não foi limitado a nenhum CPF. Ou então, não foi limitado a nenhum número de pessoas. Todo mundo estava podendo resgatar. Acontece que... Acontece que... Muita gente abusou. Teve gente aí que resgatou mais de 50 contas. Teve gente que resgatou mais de 60 contas. Isso aí é real, caras. Eu posso botar a imagem aí pra vocês. Teve gente que resgatou. Tipo assim, 50, 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 50. 50 adoidados, né? E aí, o que o PayPal fez, meus amigos? Ele retirou a oferta para grande parte das pessoas. Muitas pessoas que não fizeram nada errado acabaram sendo julgadas também no meio dessa porcaria aí e acabaram resgatando. Felizmente, tem muita gente que ainda está conseguindo pegar. Inclusive, eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Caso tu seja um dos que não resgataram anteriormente, vale a pena vocês tentarem. Porque muita gente que achou que não ia conseguir, acabou conseguindo E na verdade o Paypal tá dando até 75 reais Porque eles tão dando 50, depois tão dando um outro gift card de 25 reais Pra vocês gastarem e comprar coisas na PSN Store, na nuvem, né? Na nuvem, em outros locais, na Steam também Só que aí aconteceu, meus amigos Muita gente que foi prejudicada, de certa forma Porque não cometeu nenhum abuso, não ficou farmando conta Não ficou criando conta e tudo mais Se sentiu lesada E acontece, meus amigos, preparem-se aí Foi aberto aí Foi notificado pelo Procon de São Paulo O Paypal, sim, senhor O Procon de São Paulo notificou o Paypal Pelos cupons cancelados de 50 reais Ele pediu explicações E agora, com notícia mais recente Parece que o Paypal pode sim sofrer uma multa milionária Por cancelar os cupons no Brasil De pessoas que não cometeram erros Exatamente Então, ó, tá aí A empresa americana Ela pode sim sofrer uma multa enorme E ela deve ter que prestar esclarecimentos De o porquê ter cancelado também Das pessoas que não burlaram as regras, né? Porque, olha aqui Vocês colocaram uma oferta Vocês estão no Brasil Vocês têm que seguir a lei vigente no Brasil Vocês não podem simplesmente pegar aquele cara Que já havia resgatado o cupom E não cometeu erros E só não havia utilizado ele na hora E agora pegar e pegar esse cupom de volta Roubar esse cupom da pessoa Isso, basicamente, é considerado prática abusiva E consta no artigo 51 do CDC Que veda o rompimento de contrato de forma unilateral Por parte de empresa Que disponibiliza um serviço ou bem de consumo Outro inciso desse trecho da lei Diz que o contrato estabelecido pelo fornecedor Não pode ter cláusulas permitindo que ele encerre o serviço Mesmo obrigando o consumidor a aceitar Então, basicamente, o PayPal tem uma treta aí nas mãos Só que, guys Se vocês estiverem aí Poxa, olha lá Empresa tenta fazer um bagulho bacana E aí o brasileiro vai lá e fode o bagulho Cara, só deixar uma coisa clara O PayPal tá aí na traça também das pessoas que burlaram o sistema, viu? Porque, pra quem não sabe Uma das coisas que autorizou Autorizou De... 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 Acontecido Foi que O PayPal, ele permite Que você crie Inúmeras contas com o mesmo CPF Então, tu pode ter 150 contas com o mesmo CPF Tu tem lá o CPF 10, 9, 8, 7, 7, 5, 6 Tu vai lá e cria 50 contas com esse CPF E ele vai aceitar Só que o PayPal, meus amigos Está sim Cobrando Das pessoas Esses valores abusivos Pessoas então que resgataram 50, 60 contas diferentes No mesmo CPF O PayPal está conseguindo ir atrás E já tem casos aí Na internet Que o valor foi debitado Ou do cartão que estava ali vinculado à conta Ou o PayPal já deu entrada Em colocar o nome dessas pessoas no Serasa Como uma dívida Já que o PayPal, ele não está tendo como cobrar dessas pessoas Porque não tem um cartão cadastrado Ele está fazendo o que? Ele está colocando no Serasa o nome dessas pessoas Então as pessoas que se acharam espertonas aí E resgataram 5 mil reais ali 2.500 reais 3 mil reais O PayPal está cobrando Porque eles não poderiam ter feito isso E na verdade, meus amigos Eu acho que também existe uma cláusula assim No PayPal Onde diz que você não pode ficar usando os mesmos dados Para criar a mesma conta várias vezes Meus amigos, ainda mais para bular o sistema Então, no final das contas Ó, o PayPal deve talvez se fuder Ou então, pelo menos, devolver os 50 reais para todo mundo Que não pôde resgatar Né? Mas ao mesmo tempo Ele também vai ir atrás de quem burlou o sistema Viu? Quem criou contas aí Resgatou 10 mil reais 5 mil reais 2.500 reais Como sim, houve casos de pessoas que resgataram muito dinheiro Porque basta tu criar um bot, guys E o bot, ele vai criando um e-mail Vai criando a conta E vai resgatando para você Basta que você crie um bot E é muito fácil esse tipo de coisa Acho que até o bot do Tiber Deve conseguir fazer isso Tá zoeira É... Então, o que acontece Tem gente que vai se ferrar Então, ó Se você não resgatou ainda Pode continuar tentando Porque tem muita gente que falou Que no sábado não estava conseguindo Que ontem não estava conseguindo Aí, quando foi ontem à noite Conseguiu pegar os 50 reais Vá atrás disso Que talvez você consiga fazê-lo E se você foi o cara Que burlou o bagulho É... Deu ruim pra ti Pode ser que dê ruim pra ti E além disso tudo Se tu não conseguiu Talvez essa notícia aí Do... Do Procon Seja benéfica pra ti Porque pode ser que o Paypal Ele acabe devolvendo os 50 reais pra vocês Tá ok? Então, meus amigos Comentem aí Pegaram o jogão grátis Liberado aí Para vocês no PS4 E no PS5 E também O que vocês acharam dessa notícia aí do Paypal Doideira, né? Doideira pra dedão Bom Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Caso tenha curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda não é inscrito no canal Pôs pra no que se inscreve Não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube não traga o vídeo pra ninguém Falou, bloguinha Aquele abraço E... Fui! 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 Fui!